Eu quero ver Cristo Retornando em glória Deus, anjos e canto Jesus, rei dos meus Eu quero abraçá-lo E de sempre o ano Para sempre, oh Cristo Feliz viver Meu novo, meu Cristo Grandioso Senhor Eu quero abraçá-lo Eu quero ver Cristo E de sempre o ano E de sempre o ano Eu quero abraçá-lo E de sempre o ano Para sempre, oh Cristo Feliz viver Eu quero ver Cristo Eu quero abraçá-lo E de sempre o ano Eu quero abraçá-lo E dizer Eu quero abraçá-lo Feliz viver Eu quero abraçá-lo Eu quero abraçá-lo